Ora, bom dia de Luanda, Angola, para todo mundo. Vamos começar agora o nosso segundo dia de workshops, portanto, hoje vamos ter o workshop de Facebook Marting da parte da tarde de vídeo e redes sociais e estamos aqui, mesmo prontos a começar, aqui no Hotel Trópico, no centro de Luanda. Já temos aqui algumas pessoas que já chegaram, muito entusiasmadas para desenvolvermos como o relacionado de Facebook Marting, ontem tivemos um workshop de marketing digital e também de redes sociais, vimos as várias redes sociais e hoje vamos ver então o Facebook Marting. Estamos aqui, ok, estamos aqui a um sítio onde estão já em convívio, já chegaram aqui alguns provandos, aqui estamos nós, lá, estamos aqui num sítio lounge, aqui uma piscina, se olhar, acho que, acho que alguns ainda vão dar aqui um mergulho, aqui nesta piscina com uma cascata, lá ao fundo, vou descer aqui as escadas, agora vamos aqui a nossa sala, já está prontinha. Aqui temos o nosso check-in a funcionar, olá. E aqui estamos na nossa sala, é a sala cabinda, já temos aqui alguns formandos, vamos aguardar que cheguem todos os formandos para começarmos então o nosso workshop de Facebook Marting. Aqui temos uma zona de coffee break, daqui um bocadinho estará com sumos e alguns bits digitais para compormos o nosso intervalo. Bom dia, acabou de chegar mais uma formanda. Olá, bom dia. Com sotaque português. É portuguesa. Do norte. Já agora, de que cidade aqui é? Braga. Braga, onde eu estou a viver. Estava a virar como um bocadinho pequeno. Aliás, temos muitos portugueses cá na formação. Sim, muitos. Muitos portugueses. É curioso e até por aí vemos muitos portugueses neste hotel também. Sim. Aliás, estamos em maioria. Estamos em todo lado. Estamos em todo lado. Ok, vou terminar então aqui este.